Agora, eu quero falar um pouquinho nesta noite sobre humildade, humildade, lá em Tiago capítulo 2, eu não coloquei o versículo aqui, de repente não precisa botar, mas diz que Deus ele não faz acepção de pessoas, ou seja, ele não escolhe você pela sua aparência, pelo bem material que você possui, pela sua formosura física, pela sua aparência física, ele não escolhe você por isso, ele não tem, aquele que chega com um anel, Tiago 2, você vai ver isso, chega com um anel no dedo, é colocado em um lugar mais alto, e o pobre que chega com sua roupa esfarrapada, ele é colocado abaixo do estrado, do rígido, Olha só, em São Lucas 12, 7, diz que até os fios de cabelo da sua cabeça são contados, Veja, com quem você está lidando, veja, em que terreno você está pisando, lidando com um Deus, que até os fios da tua cabeça, ele sabe a quantia que tem, E, você vai a Mateus 24, 35, diz que os céus e a terra passarão, Foi o que o Antônio falou aqui, quase isso, né, os céus e a terra passarão, mas a sua palavra não vai passar, Agora nós sabemos que se você for procurar Deus, você vai encontrar uma sua palavra, Deus está em sua palavra, Deus está em sua palavra, isso é um fato para os cristãos, Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, Hebreus 4, 12, Porque a palavra de Deus é viva, E eficaz, E mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, Ou seja, se você pegar todas as espadas do mundo, as melhores espadas do mundo, Nada se compara a eterna espada, a palavra de Deus, E penetra, Até a divisão da alma, Olha onde ela chega, Olha onde chega, A palavra de Deus, Aleluia, Penetra até a divisão da alma, E do espírito, E juntas e medulas, Ou seja, ela vai na alma, Ela vai no espírito, Ela vai no corpo, Aleluia, E é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações, Vamos encarar esse Deus nesta noite? Vamos chegar diante disso aqui nesta noite? Vamos eu e você nos apresentarmos diante desse Deus hoje à noite? Aleluia, Amém, Lá em Jeremias 17, Verso de número 10, Vamos ver, vamos ler o 5 em diante, Você não estou com pressa, não é? Manhã e domingo, não é? Todo mundo vai dormir até mais tarde, Assim diz o Senhor, Maldito o homem, Que confia no homem, Lembre, Deus está tratando hoje com indivíduos, Então esse homem que não é para você confiar, Não é o teu vizinho, Não é o teu pastor, Teu diálogo, Teu irmão, Esse homem que não é para você confiar, É você mesmo, Esse é o homem que você tem que vigiar, Que você tem que cuidar, Você, Mão Brana disse que o maior inimigo dele, Que ele tinha, Chamava-se William Brana, Maldito o homem, Que confia no homem, E faz da carne o seu braço, E aparta o seu coração do Senhor, Aqui que está a chave, O segredo, Eu creio que nessa noite aqui, Portas vão ser abertas aqui, Eu creio que você vai saindo daqui, Com uma chave em sua mão, Para sair daqui vitorioso nessa noite, De todo o coração, De todo o meu coração, Eu creio nisso, De que eu não estou aqui, Para encher em guias, Para fazer o tempo passar, Para alisar ninguém, Não, Cortam de cortar, Vamos nos humilhar, Diante desse Deus, Indivíduo, Eu não estou aqui para ninguém, É eu nessa noite, Estão pregando para mim, E você diz, E isso é para mim, Amém, Aparta o seu coração do Senhor, No sete, Bendito o varão que confia no Senhor, E cuja esperança é o Senhor, No nove, Olha isso aqui, Analise isso aqui comigo, Enganoso é o coração, Mais do que todas as coisas, E perverso, Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? A palavra, É mais penetrante, Do que espada alguma, De dois fios, E é apta para discernir, As intenções, Os pensamentos, Eu, No dez, O Senhor, Esquadrinho o coração, Amém, Aleluia, Eu provo os pensamentos, É isso, Para dar a cada um, Segundo os seus caminhos, E segundo o fruto, Das suas ações, Irmão, Sem Jesus, Nós não damos conta de nada, Não tem ninguém melhor que ninguém, Nós temos que reconhecer, A cada dia, Se humilhar diante de Deus, Saber que nós não somos é nada, Que nós não merecemos é nada, Que aqui é a graça de Deus, Aleluia, Aleluia, Você vai ver lá em 1 Samuel 16, O profeta ungir o rei Davi, Homem que, A Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus, Lá no, No 7, 16 verso 7, Samuel vai lá, E, Começa a vir os filhos, De Gessé, E de repente, É olhado para o primeiro, E aquele filho, De bela aparência, Formoso, E Deus diz, Ele não é esse, E vem, E vem o próximo, E vem o outro, E passa o outro, E Deus diz, Não é esse, Daqui a pouco chegou no sexto, No último, Deus disse, Não é esse, Não tem mais alguém, Não tem mais ninguém, Opa, Tem um chamado Davi, Está lá, Cuidando das ovelhas, Corre lá, Chama ele, No 7, Porém, O Senhor disse a Samuel, Não, Não atentes para a sua aparência, Nem para a altura, Da sua estatura, Porque eu tenho rejeitado, Você estava falando de, Ali, Ele abre, Porque eu tenho rejeitado, Porque o Senhor, Não vê, Como vê o homem, O Senhor, Não vê, Como vê o homem, Pois, O homem vê, O que está diante, Dos seus olhos, Porém, O Senhor, Olha para o coração, Agora eu digo para você, Você pode estar todo retalhado, Por fora, Mas, Se o bicho não está lá dentro, Você ainda encontra misericórdia, Você ainda encontra a graça, Diante de Deus, Amém, Lá em 1 Coríntios 11, 28, A escritura da ceia, Examine-se, Pois, O homem a si mesmo, Tem horas, Irmãos, Que nós temos, Que fazer um exame, Nós temos, Que fazer um, Um balanço, As empresas, Fazem o balanço, Não fazem o balanço, É um aldeano, Fazer um exame, Nós, E ver, Como está, O nosso coração, Diante de Deus, Saber, Que nós temos, Que deixar, Determinadas coisas, Para trás, Abandonar, Determinadas, Práticas, Que você sabe, Que não agrada a Deus, Não ir a lugares, Que você sabe, Que não agrada a Deus, Que traz, Prejuízo para você, Para a sua família, Para a sua vida, Financeira, Para a sua vida, Material, É hora, De se humilhar, De reconhecer, Não de, 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 De endurecer, A serviço, De andar, Com a serviço, Dura, Com aquele barro, Duro, Não, Deixa, Deixa o oleiro, Te pegar em sua mão, E mover você, Molhar você, Com a água, Da palavra, Essa é a saída, Essa é a chave, É se humilhar, É reconhecer, Que você precisa, De Deus, De que sem Deus, Você não é nada, Você está perdido, É hora de reciclagem, É hora de fazer, Um exame, Eu falava, Que o moncleto, Quando eu disse, Pastor, Você tem que falar isso, Que é hora das pessoas, Deixarem as tranqueiras, Embora, Tirarem as tranqueiras, De sua vida, Aleluia, Aleluia, Uma vez, A pessoa ligou para o pastor, Pastor, Vem aqui em casa, Porque, A casa, Está cheia de ratos, E baratas, Eu, Dei aqui orar, Pastor, Para os senhores, Expulsar, Os ratos, E baratas, Da minha casa, Pastor, Pegou o carro, Ligou o carro, Se arrumou, Foi lá, Com a esposa, Junto, Chegou lá, Era tranqueira, Para tudo do lado, Casa suja, Banheiro sujo, E roupa, Para tudo do que é lado, E panela, Com a sujeira aqui, Com um pote, Com não sei o que lá, Gato em cima de mesa, E cachorro, Dentro de casa, E tudo, Pastor disse, Irmã, Eu não preciso orar, Não, A senhora tem que fazer Uma faxina, A sua casa, Não precisa de oração, Para tirar rato, A senhora tem que fazer Uma faxina, Na sua casa, Porque é a hora Que você tem que chamar O faxineiro, Para ir na sua casa, Deixar esse faxineiro, Chamado Espírito Santo, Entrado na sua casa, E ele só entra, Se você convida, Eis que eu estou à porta, Deixe ele entrar, Dentro dessa casa, Se humilha, E diga, Senhor, As portas estão abertas, Para ti, Todas as portas, Entram na minha casa, Entram na minha vida, Mexe com a minha estrutura, Se humilha, Se humilha, Vamos a, Será que eu acho Que é a escritura? Mateus 23, 12, Em horas que temos que fazer Uma faxina em nossas vidas, E o que a si mesmo Se exaltar, Será humilhado, Eu acho bom você, Pastor Douglas, Você chegar humilde Diante do teu Deus, Eu acho bom você, Pastor Douglas, Andar humilde Diante do teu Deus, Será que você pode dizer isso Também no teu coração, Agora aí? Poucos améns, Poucos améns, É difícil, É duro, Tem que descer, Tem que se humilhar, Tem que reconhecer, Tem que descer, Tem que descer, Até o fundo do poço, Tem que ir para o hospital, Tem que ir para a vala, Tem que ir para o zero, Se humilhar, Não é para qualquer um não, É para ovelha, Ovelha é humilde, Amém, E o que é a si mesmo, Não é você humilhar o outro não, Viu? Não é para você humilhar o outro não, Humilhar o esposo, Humilhar o esposo, O filho, A filha, Não, Não é para você humilhar, A si mesmo, Tem essa de, Não, É você e Deus, Somente você e Deus, E o que é a si mesmo, Muito nós temos visto, É pessoa de tupete, Erguida diante de Deus, Mostrando suas roupas, Sacerdotais, Farisaicas, Chega o dinheiro do altar, Quando isso tu fala, Mostrando o seu ego, Nas suas qualidades, Quero ver você chegar, Como publicano, Como publicano diante do altar, Você vai ver lá, Que o publicano, Saiu justificado, Daquele altar, Além do nosso lugar, Essa é a maneira, A forma de subir, É descer, Aquele que a si mesmo, Se exaltar, Será humilhado, Se exalta no teu coração, Último culto aqui, Deus cortou nós aqui, E o que é a si mesmo, Se humilhar, E o que é a si mesmo, Se humilhar, O que é que vai acontecer com ele, Glória a Deus, Aleluia a Deus, Será exaltado, Ou você quer ser exaltado, Não pelo ego humano, De elogios, Imaginações, Lisonjas, Você quer ser exaltado, Resaltado, Por esse Deus, Rico e misericórdia, Que pega do pouco, E faz muito, Que pega os que não são, Para confundir aqueles que são, Mas que pega o humilde, Vai lá, Pega aquele humilde, De coração e alma, Aleluia a Jesus, E ele desce, Ele reconhece, Ele vai para a rodilha, Do oleiro, E diz, Senhor, Molda-me, Trata comigo, Mas não me deixe sozinho, Glória a Deus, Glória a Deus, Não me abandone, Senhor, Quebra-me, Humilha, Senhor, Quebra-me, Juntilha, Glória a Deus, Agora é melhor estar quebrado, Na mão do Senhor, Do que estar exaltado, Pelas coisas do mundo, Pelas mentiras do mundo, E você descer, Naquela cruz, Pegar seu, Seu caminho, Pulgó, E descer lá no vale, Da tristeza, Aleluia, No vale da angústia, Da rejeição, E você conseguir ver, Aquela mão poderosa, De graça, De amor, Aleluia, Te exaltando, E preparando uma mesa, Diante de ti, Na presença dos teus inimigos, Ungindo a tua cabeça, Com óleo, Teu cálice, Transbordando, Esse é o deus, Que eu creio, É diante desse deus, Que eu me humilho, Que eu rogo, Onde o senhor, Dê misericórdia de mim, E você nessa noite, Pode clamar aqui, Por misericórdia, Porque ele é um deus rico, Você pode descer, Desce comigo, Nessa noite, Aqui, Não, Olha aqui, Eu não reconheci, Que você não é nada, E descer, Até a mão do oleiro, E dizer, Senhor, Chega nessa vida, De mentira, Chega nessa vida, De roubo, De ganar os outros, De mentir para a esposa, Para os irmãos, Para a família, Para Deus, E descer, Com o coração humilde, Transbordando, De amor, Aleluia, Aleluia, Vai lá para o Salmo 51, 17, Bota na tela aí, O Salmo 51, 17, Você vai ver, O que Deus quer de você, O que Ele necessita, De você, Nessa noite, Para te alcançar, A chave, A chave que muda, A frequência, Na sua vida, A frequência, Do seu dia a dia, Do seu coração, Da sua vida, Do seu espírito, Os sacrifícios, Para Deus são, O espírito, Quebrantado, Há um coração, Quebrantado, Em seu olho seco, Seu olho seco, Que não tem espelho, Na sua casa, Um coração, Quebrantado, Recontrito, Ó Deus, Não desprezarás, Ó Deus, É o se humilhar, Irmãos, A única chance, Que temos, É se humilhar, Irmãos, A única chance, Que temos, É descer, Não, Não é subir, Não, Nós temos aqui, Descer, Descer, Para o balde, Já põe, Passar a noite, Se tiver que for, Lutando, Com o anjo, Agarrar, Nos pés, Com o anjo, Dizendo, Eu não te solto, Eu não te deixo, Jesus, Não, Eu não te solto, Eu só te solto, Quando tu me abençoares, Eu só te deixarei, Quando tu me mudares, A vida, Eu só te solto, Eu não te solto, Para não encontrar, Com a mudança, Você vai sair mancando, Você vai sair marcado, Você vai sair ferido, Mas o seu nome, Vai ser multado, Oh Deus, O seu nome, Vai ser multado, De trambiqueiro, De ladrão, De mentiroso, Para o filho de Deus, Príncipe, Se condenham, Primeiro a Pedro 5, Primeiro a Pedro 5, 6, Humilhai-vos, Primeiro a Pedro 5, 6, Humilhai-vos, Pois, Debaixo das potentes mãos de Deus, Para que a seu tempo, Vos exalte, A coisa não é quando você quer, Se Deus tem que tratar contigo, Se joga nas mãos dele, Se Deus está tratando contigo, Diga Senhor, Eu vou caminhar contigo, Que o custe, O que custar, Nem que eu tenho que perder tudo, Nem que eu tenho que perder minha casa, Minha esposa, Meu filho, Quem não deixar pai, Mãe, Irmão, Por amor de mim, Não é digno de mim, Humilhai-vos, Debaixo das potentes mãos de Deus, Para que a seu tempo, Os exalte, Que o que é que eu faço, Nesse tempo de espera, O que eu faço, Quando a angústia chegar, Quando a ansiedade bater, De que eu não vejo, A coisa chegando, Mas é que você tem que olhar, Pelos olhos da fé, Você tem que andar, Caminhando, Colhendo, Com o invisível, Como a praia, Lançando, O sete, Sobre ele, Toda a vossa ansiedade, É hora de zerar a coisa, Irmão, É hora de zerar a coisa, Irmão, Chega dessa vida, Chega, Por que você não faz, Como a águia, Que está toda, Toda judiada, Toda velha, Toda destruída, E sobe naquela rocha, Vai lá, Embarque seu pico, Nessa rocha, Chamado Cristo, Chamado Jesus, Para que você tenha um renovo, Isaías 41, 44, Não sei, Jovens, Certamente cairão, Jovens certamente tropeçarão, 42, 41, 40, 30, Os jovens se cansarão, E se fatigarão, 40, 30, Isaías 40, 30, Os jovens certamente cairão, Jovem no queim, É os nossos adolescentes, É os nossos adolescentes, Que vão cair, E vão cansar, E vão cair, É, É, Jovem na fé, Jovem na caminhada, Cristã, Na jornada, Na fé, Os jovens se cansarão, E se fatigarão, E os jovens certamente cairão, Porque, É, É carne, Maldito homem, Que confia, No homem, Mas os que, 31, Mas os que esperam o Senhor, Renovarão as suas forças, E subirão com asas, Como águia, Correrão, E não se cansarão, Caminharão, E não se fatigarão, Porque estão renovados, Pelo renovador da vida, Que é Jesus, Aleluia, 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 Você quer dizer aleluia, Com vontade, Aleluia, Glória a Deus, Aleluia, Ai, Jesus querido, Miquel e a 6, Estamos encerrando daqui a pouco, Tá bom, Não tá, Né? É, Dói o longo da gente, Mas é bom, Quando Deus trata com nós, É porque nós somos, Sabe o quê? Isso, Se Deus não tratasse com nós, Nós é o quê? Nós tratasse, Miquel e a 6, Verso 8, Ele te declarou, Homem, O que é bom? O Senhor tem te falar, O que é bom? Hein, Homem, Mulher, Ser humano, Aleluia, E que é o que o Senhor pede de ti? Ah, Ele tem te declarado, O que é bom para você? Amém, 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 Ele tem falado para você, O que é certo, O que é errado? Amém, Amém, E o que o Senhor pede de ti? Glória a Deus, Amém, Se não, Que pratiques a justiça, E ames a beneficência, E andes, Humildemente com teu Deus, O que é que tu quer? Tu quer uma chave na bandeja, Tu quer uma revelação, Que eu vejo aqui uma mãe chorando, Que eu vejo um pai chorando com o filho na jovem, Que eu vejo uma chave, Uma bandeja com uma chave de um carro, De uma empresa aberta, Isso que você quer, Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, E a sua justiça, Mateus 6,33, E todas as demais coisas, Serão o que? Tem uma chave para ti hoje, Eu tenho uma chave para tu, Abrir tua vida sentimental, Com essa esposa, Parece uma geladeira, Essa vida financeira, Que não vai para frente, Humilhai-vos, Debaixo das potentes mãos de Deus, Para que a seu tempo, Vos exalte, E aquele que se humilhar, Deus exalta, Meu querido, Chegar a tua bênção, E você permanecer, E você seguir o filho, E você dizer, Como eu disse um dia, Passando pelo vale da miséria, Quando a minha esposa procurou, Sentado nos bolsos das minhas calças, Para comprar um bico, E não achou, Quando acabou o gás, Lá em casa, Quando aquela viúva, Estava lá em sereta, De cidou, Com as suas latas vazias, Estava num encontro, De pastores, O céu nublado, Chuva, E eu falava com o irmão, Na porta da igreja, Eu era de Acre lá, E eu disse, Irmão, Eu creio de todo o meu coração, Que minha chave vai virar, Que meu cativeiro vai virar, Assim como eu estou olhando para ti, Eu sei que Deus existe, Que Ele salva, Que Ele cura, Que Ele transforma, Que Ele vira um cativeiro, Que Ele prospera, Seus filhos fiéis, De repente, Começou a abrir um clarão no céu, Onde nós estávamos, Aquela nuvem começou a abrir, Aquelas nuvens de chuva, Fizeram um buraco bem certinho no céu, Onde nós estávamos, E eu pude olhar além daquelas nuvens, E ver que tinha um céu de estrelas brilhando, Como você pode olhar por nuvens escuras, De provas, De batalhas, De luta, De provação de Deus, Mas por detrás destas nuvens, Por detrás destas nuvens, Tem um Deus rico, Tem um Deus que cura, Tem um Deus que libera, Tem um Deus que transforma, Tem um Deus que é o chefe, Eu não sei se você sabe, Quem é que manda essa bagaceira toda aí, O nome dele, O nome desse general é Jesus Cristo, Ele que fecha a boca do leão, Ele que apaga a fogueira do inferno, Que tira do rio para dar para você, Começou a melhorar um pouco, Começou a ficar mais calmo, Começou a chegar a mesmo, Começou a chegar a mesmo, Começou a mexer no banco, Graças a Deus, Achei que pôr me acabar agora, Humilha-nos debaixo das potentes mãos de Deus, Você não quer se humilhar nessa noite, Debaixo dessas potentes mãos, Que governam tudo, Que nada do que Ele disser pode ser impedido, Que agindo Deus, Quem impedirá? Agora, Quero fazer uma pergunta aqui para você, Quero ver se você tem coragem, De dizer amém, Quem é que diz amém? Passaram? É corajosa, É filho do pastor, Ele tem que ter coragem mesmo, Quem deseja ser bem sucedido com Deus? Amém! Poxa, Está mais fraco, Que a sopa feita da sombra, De uma galinha que morreu do fogo, E se você deseja ser bem sucedido com Deus, Nunca permita, Que em qualquer ocasião, Um espírito arrogante lhe rodeie, Capitão, Capitão, Não permita, Em qualquer ocasião, Que um espírito arrogante lhe rodeie, Ou seja, Te humilha, Não permita, Quer saber se você tem coragem, Não permita, Não permita, Nenhuma, Malícia entrar, Não importa o que alguém faça, Se eles estão errados, Você nunca desenvolva um complexo contra esta pessoa, Está vendo? Você, Seja dócil, E bondoso, Lembre-se, Deus lhe amou, Quando você estava em pecado, E se o Espírito de Deus, Está em você, Você ama a outra pessoa, Quando ela está em erro, Não é você amar a outra pessoa, Quando ela está bem, Quando tudo está certo, Parece um querubim, E um gido, Quer ser bem sucedido com Deus? Ame, Você ama a outra pessoa, Quando ela está em erro, Moura, Moura diz que, Você deve esconder, Tudo que você sabe, De errado, Do seu irmão, Você não é da linhagem de cão, Você é da linhagem de cem, Jafé, Que pega, Aquele pano, E vai descosta, Assim, Noé, Que dava bêbado, E despido, Está vendo? Somente, Orem por eles, E amem, Uma ou outra, Você recebeu uma chave, Nessa noite? Uma bandeja? Agora aqui, Rapidinho aqui, Só para fechar, Moura diz que, Nada da vida dele, Nada dos milagres, Nada da, De tudo que Deus realizou, Através da vida dele, Se comparou, A abertura dos selos, Nada, 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 Nem um paralítico andou, Nem um cego, Nada se comparou, Ao que Deus fez, Nessa semana, Que ele revelou os selos, Deus revelou os selos, Agora aqui, Não queremos nunca, Não queremos nunca, Por um homem nisso, Esqueçam-se de qualquer coisa, A meu respeito, Eu sou seu irmão, Um pecador, Salvo pela graça, Indigno de viver, Essa é exatamente a verdade, Não estou dizendo isso, Para ser humilde, São fatos, Sétimo selo, 350, Não há nada em mim, Nem uma coisa boa, De modo algum, Para quem gosta, De colocar o irmão branco, Um cadestral, Onde ele não, Não subiria por nada, No 355, Lembre-se, Permita exortá-lo novamente, Não diga obrigado, A ninguém, De modo algum, Não diga, Pense de algum ministro, Ou alguém, Não, Algum homem mortal, Porque não há, Não me importa, Quem seja ele, Não há nada de bom, Em homem algum, Todos os homens, São iguais, Todos são cristãos, Iguais, Não há grandes homens, Entre nós, Somos seres humanos, 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 Somos seres humanos,